Não, mas eu não conheço. Mas não tão ruim. Mas eu não conheço. Por isso que eu tô saturado. Não, eu até gostei do mapa. Tipo, pra pegar uma caça terrorista e ficar fritando nele. Mas se você metralhar com ela, não é tão normal não, velho. Não, sim, velho. Mas o legal dela era essa balinha, porra. Era dar um tiro e deixar o cara com 5 de like. Hoje em dia dá, mas... É em cima, guys. Mas diminuíram a... Como é que fala? O dano dela, Celso? Não. Pô, tinha que ter diminuído um pouquinho, né? Ah, farmei o que deu. Vamos agora no drone... É o dronaldinho do cara. Vamos no drone do Kaique agora. Vai, Kaique. Acha os caras. Pauta aqui. 10 segundos. Eu perco meu drone, mas eu não parmo, a piada. 5 segundos. O desativador foi protegido novamente. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. É impressionante. E esses caras tão respeitando mesmo, velho? Tão respeitando. Tão respeitando, velho. Pegaram a câmera? Pegaram. Pegaram. Mano, Ricardo, esse bug é do demônio, velho. Que isso? Se você controla o recoil do bug, você controla o recoil. Porque é a... E eu tô de acog, tá ligado? Aqui? Fui eu. Tá ligado? Eu tô... Tem mais uma câmera pra tu. Valco foi. Ah, Valco de 12 deitado aqui, velho. Ah, Yume. Não comece, Yume. Tá vindo alguém. Tem um espelho negra ali. Eita pra caralho. Tem um ali na direita. Ah, tô meio de burro. Caralho, tem boata. Peguei outro. Tô com nerd de vida. Eu estou... Eita aqui, porra. Foi mal, Diego. A mira foi uma bosta. Nossa, velho. O recoil da sua pistola aqui tá muito meu, mano. Olha o recoil desse bug aqui. Levei três, cara. E você? Babaca. Vocês entraram, eu nem vi o que tava acontecendo, viado. Aí, do que você acha que eu vou na defesa? E aí? Errou! Não. Nossa senhora, o que é o que só tá jogando com o operador, né? Ah, mano, eu tenho que terminar essa porra desse desafio, velho. Eu gosto de amuleto, tá ligado? Se tem uma coisa que eu realmente gosto é amuleto. Eu vou dar um picadinho. Ou abre passagem entre bombas, Kel. Por favor. Tchau, rotação. A Bia entrou no jogo. Eita sério, tá ruxando o hard, hein, velho. Onde é que tá esse demônio? Acho que tá garagem com... Onde tá onde? Não sei. Não tá garagem com você, não? Eu só vi um tiro de ash aí, velho. Não, aqui não. Garage não. Kaique, você reforçou o sapão aí, viado? Eu acho que a gente reforçou, era pra ele ter jovem. Esse aqui não, esse aqui não. Você tem reforço ainda aí? Tenho, um King aí. Reforça esse aqui, ó. O do elevador pode deixar, o do elevador pode deixar. Não, já tá reforçado. Ah, já reforçaram. Aí, boa, 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 Legend. Mano, acho que eles tão vindo por trás, velho. Nasceram o beco ou coisa parecida. Ai, quase que marco, Diego. Caralho, que susto, velho. Ah, velho, essa porra me... Puxou a pistola, mano. Então, servidor aqui comigo. Servidor aqui comigo. Servidor aí. De garagem. Pegaram a garagem. Fala, fala lá. Nossa. Aonde tá esse bug, velho? Tá servidor aí. Ô, Diego, não pegou nenhum. Tiro mesmo, velho. Não pegou. Opa, caralho. Nem mostrou atirando nele ali, velho. Tem garagem ainda ou não? Não, não. Tão três servidores. Tão todos servidores. Tenta dar a volta nele que é uma boa. O Benji já tá atrás. O Benji já tá. O Benji já tá. Ele já foi explotado. Foi explotado, né? E puxaram nele. Meu Deus. O Benji foi muito... Ah, incrível. Foi muito bom. Coitadinho desse Benji. Tudo bem. Oi, caralho. Desse barulho aí, velho. Barulho, barulho, barulho. Para com essa porra. Espera. Taca essa lá na parede, caralho. Meu celular. Caralho. Oh, tá junto com a zoada. Meu Deus. Comunicados, os inimigos localizaram uma bomba. Vamos lá? Ó, aqui, Alvin. Corta, cuidado. Não, não, não. As portas estavam fechadas. A janela, quando eles, tá fechada. Tudo bom. Vamos descer a escada perto da garagem, eu acho. Tem pé, Alvin. Precisa dar uma ideia. E, ó. Tem essa câmera aqui ainda? Tem. Oi, Diego. Você viu eu dando tiro naquele Bucky, velho? Tava um V2, cara. Era Ash Bucky contra Frost, porra. Mas debo... Deboéz. Ah, foda-se. Ah, Paulo, seu cu fica ouvindo essa porra desses barulhos demoníacos aí, ô, demônio. Não, eu não ouvi nenhum barulho demoníaco. Isso me ativou aqui quando eu dou coisa. Esse celular seu do demônio, do satanás aí, que faz sacrifício de sangue. Meu celular nem... nem tem som. Caralho, o negócio do cara é estourado, tá ligado? O que é que eu mostro pra vocês? Não, 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 não. Não, não, não. Espera aí. Deixa eu ver. Tem que chegar com o T-Player. O que é que tocou? Ele parecia aquele celularzinho da antigamente. Não, não. Porque, mano, é porque vocês não viram. Jogo da cobrinha. Jogo da cobrinha, ô, Diego. Não falei que é ruim, só falei que parece aquele celular que vinha com o jogo da cobrinha, saca? Não, tô ligado, velho. Mano, pior que é que vocês estão com o ouvido muito bosta, porque tipo, o som tava normal. Ai, caralho. Ou você tá com o ouvido muito bosta, tá achando que o dele é normal. Não, é normal, caralho. Eu tava escutando, se eu tô escutando, eu tô escutando. Ah. É, a água saiu embaixo. Vambora, 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 vambora. Diego, tá aberto já, velho. Vou com ele. Vambora. Vou olhar a costa, Diego. Ah, o Kaique já tá. Deixa eu ver se é o alçapão. Não tá reforçado. O Lezion passou aqui. O Lezion foi. Tá caminhando interrogando. Vou descer. Miii. Eu salvei o cara ainda, de ser interrogado. Caralho, já tô dentro, viado. Faz a limpa aí dentro, que estamos aqui do lado de fora. Cuidado com o que é, cara. Isso. Vai lá, calma o balco. Caralho. Um, dois, três. Vai, filhão. Peguei. Ela tava aqui. Padrão. Dá um detalhe. Dá um detalhe. Aperta o antipede aí, por favor. De Bucky e Frost. De Bucky e Frost. De Bucky e Frost. Ô, Diego, eu vou até salvar essa partida, porque o Capcom, velho... ...